De uns minutos, tempo do pessoal entrar na aula, certo? Primeiramente, os agradecimentos, porque eu começo pelos agradecimentos. Duda, obrigado por ter me emprestado o fone. Foi um perrengue aí, galera, esses dias. Mas estamos aqui, né? A primeira tela que vocês estão vendo aí é do questionário de história que eu fiz sobre o EAD. Mas vamos lá. Bom dia, galerinha, como vai? Bom dia, galerinha, como vai? Faremos o possível pra manter isso bonito. Bom dia, galerinha, como vai? Bom dia, galerinha, como vai? Passa vergonha é o que a gente faz. E é isso. Não vou cantar mais, não. Já dei bom dia pra vocês. E eu sinto falta, né? Pra mim é aquelas coisas. Eu não me imaginei nunca na vida, na Terra, estar falando com a câmera e não com a pessoa. Eu não me sinto confortável nem um pouco fazendo isso. Acho que é por isso que eu nunca pensei em seguir a carreira de YouTuber. Não, na verdade eu já pensei sim. Dinheiro, né? Dinheiro leva a gente a fazer loucuras. Mas, enfim, a gente já passou aqui um tempinho, um minuto. Então vamos ver a pesquisa aqui de vocês, né? Grotada. Que, bem, 22 pessoas responderam, né? Todos os alunos. 6 da turma D, 5 da turma C, 4 da turma B e 7 da turma A. Certo? Bem, nesses 22, pelo menos 18, 18. Eu quero ver o número 18. Confirmaram, né? Que iam participar da aula. Então participem da aula. Não durmam. Participem da aula. 10 horas. Mano, se vocês dormiram 2 horas da manhã, dá pra vocês acordar 10 horas tranquilo. Para com isso. Se dormiram 3 também, até 4 horas da manhã, se vocês dormiram, dá pra acordar 10 horas tranquilo. Mas, é pra acordar antes, porque tem aula, tá? Antes da minha aula, tem outra aula. Então mesmo vocês dormem meia-noite, ainda dá tempo de vocês acordarem pra ver as aulas do projeto. Se liga. Ah, tô com a cabeça do Batman hoje, né? Não, assim, eu não nego que eu sou o Batman. Mas também não confirmo. Porque vocês nunca viram eu e o Batman na mesma sala. Pode ser tudo. Meu, eu perguntei se vocês queriam uma lousa livre, né? Eu ia desenhando no Paint, usando o Word. Ou se vocês preferiam slides. E 50%, né? 11 pessoas preferiram slides. Tá certo. E aí a gente tem aqui. Prefere que Daniela, eu, sou a professora de vocês, vocês não se lembram. Mas sou eu. Prefere que eu apareça ou não? 14 pessoas responderam que sim. Mais da metade. E aí exercícios na aula, uma coisa que me impressionou bastante, foi que vocês quiseram ter exercícios na aula. Então eu vou passar 3 exercícios. 1, 2, 3. 3. Não é piracanjuba. São 3 exercícios. E, enfim, sugestões. A maioria falou que não, né? Que respondeu. E pediu pra fazer algumas brincadeiras. Alguns recursos visuais. Pediu também uma breve explicação que não tava aparecendo aqui. Não, pera. Apareceu uma breve explicação aqui. Sim. Nossa, veio uma ordem aleatória. E mais uma coisa, amigos, vocês têm seus 14, 15 anos, por aí, tomem cuidado com o e-mail de vocês, especialmente pro amiguinho que, ou amiguinha, que respondeu por último. E-mails, vocês têm que ter um nome mais sério, tá? Não use esse e-mail pra mais nada na sua vida. Ou se você quis tirar um sarro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vergonhoso. Fechame. Mas, enfim, cuidado com os e-mails de vocês. Vai abrir aqui na minha cara. Mas a gente já resolveu o problema. E hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga. Gente, às vezes eu vou falar rápido. Às vezes vai sair embolado. Eu fiz vários testes. Eu, pra conseguir esse microfone, fui um sacrifício. Pra conseguir todo esse esquema que eu tô fazendo aqui, aula pra vocês, foi um sacrifício. Foram 3, 4 dias, assim, desesperadores. Mas eu consegui, graças a God. Obrigado, Deus. E eu espero que vocês gostem da aula, tá? Dúvidas, sugestões, me chamem depois. Enfim. Vamos falar da Grécia Antiga, né? A professora de vocês sou eu. Costuma ser eu. E... Meu Deus, não pode dar uma pausa aqui. Esse computador é meio alegre demais, cara. Tem que ter muita paciência. Bem, vamos à localização. A localização da Grécia fica ali entre os maris jônico, Egeo e Mediterrâneo. Ela fica numa região não muito fértil, né? Só tem um localzinho ali da Grécia mesmo, antiga, que era fértil, que é a região do Peloponeso. E é uma terra montanhosa e não é fértil. Então, isso fez com que eles tivessem que desenvolver outras coisas, outras características, como, por exemplo, as navegações. Bem, essa parte que está em vermelho é onde ficavam as cidades gregas. A Grécia Antiga não se resumia a um país. Eram cidades e estados. Então, ao final da Grécia Antiga, ela tomava toda essa região em vermelho. Tá certo? Ela começou só nesse pedacinho que está mais vermelho. Eu posso indicar com o mouse, né? Esse pedacinho aqui, ela começou nesse pedacinho e foi expandindo. Por quê? O que a gente trata aqui como cidades e estados, né? Tudo isso aqui formava a Elad. O que é a Elad? É um conjunto cultural que eles compartilhavam. Então, por exemplo, a religião deles era a mesma. Eles acreditavam nos mesmos deuses mitológicos. Eles acreditavam em muitas coisas parecidas. Eles tinham muitos costumes parecidos, apesar de serem cidades e estados e terem características divergentes muitas das vezes. É o que vamos ver em Atenas e Esparta. Bem, essa Elad deu o nome a esses cidadãos de Helenos. Então, os gregos são conhecidos, antigos gregos, por Helenos. Bem, vamos lá. Então, a gente vai começar falando dos períodos, né? Que é o período pré-humérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Bem, o primeiro período é o período pré-humérico que a gente vai ver sobre a chegada dos povos. Certo? Bem, os povos que chegaram por aqui foram os Jônios por aqui, na Grécia. Foram os Jônios, os Aqueus, os Dórios e os Eórios. A gente vê a primeira chegada dos Jônios e dos Aqueus. Os Aqueus, também conhecidos como Micênicos, eles tomaram a cidade de Micenas e ainda expandiram um pouco o terreno deles ali para a Creta. Vocês podem ver até aqui, está a setinha roxa apontada para a Creta também. Deixa eu apontar com o mouse, que eu acho que vocês estão olhando. Mas, ó, está vendo aqui, ó? Aqui os Jônios e Aqueus em roxo e aponta para a Creta também. Eles também foram para a Creta. Eles expandiram um pouco. Isso durou... Deixa eu ver. Cerca de... Ah, durou até 1100. Quando ocorreu a invasão dos Dórios. Quando os Dórios chegaram, eles chegaram com muita violência. Os Dórios, como está aqui também na legenda, são os verdinhos. Então, eles invadiram com muita violência. E os Aqueus e os Jônios se viram obrigados a saírem dos seus locais. Onde estavam? Principalmente os Aqueus. Né? Enfim. E aí, quando eles foram obrigados a sair, eles se viram enxotados pelos Dórios. Acontece, então, a primeira diáspora do Vídeo. Diáspora. Ali vocês veem também que está escrito, por exemplo, Maregeu. Quem curte tribalistas vai saber da música, né? Até recomendo depois. Enfim. E aí, a gente... Esse é o surgimento principal de quando chegam os povos. E aí, a gente vem com o período homérico. Por que o período homérico? A gente vai falar aqui dos gênios, né? O surgimento dos gênios. Respira. Ufa. Bem, quem é esse que está aparecendo aí na tela? Esse narigudo. Esse que está com o nariz bem grande na cara de vocês. Que não vai passar corona porque ele é antigo. No tempo dele, ele não tinha corona. A propósito, se cuidem. Fiquem em casa. Bem, esse daí... Se todo mundo já respondeu, porque aquilo ali foi uma pergunta e espero que vocês tenham respondido nos comentários. Se não, chateado, estarei no momento. Esse daí é o Homero, né? É o que dá o nome do período. Período homérico. Mas por que ele dá o nome para o período? Porque tudo que a gente tem de relatos daquele tempo, do que aconteceu depois da diáspora, a primeira diáspora grega e tudo mais, a gente tem a partir dos livros dele. O primeiro livro é A Ilíada, que trata sobre a história do cavalo de Troia. Que aí a gente também tem Racionais em si, se não me engano. Que é presente de grego, o cavalo de Troia. É uma música também. E A Odisseia, que trata o pós dessa guerra de Troia. Teve essa guerra de Troia, que teve o cavalo de Troia e tudo mais. E aí a Odisseia é a história específica de um guerreiro que estava voltando para casa depois de ter participado dessa guerra. Bem, Ilíada, Odisseia e podemos continuar no período homérico. Espero que vocês tenham captado bem. Vocês podem ir tirando o print da tela também, ou depois pedir os slides. Podem pedir os slides e tirar o print da tela. Enfim. Bem, o que aconteceu? Ele relata nesses dois livros dele, nessas duas epopeias, que é uma literatura voltada a contar grandes feitos, sobre o enfraquecimento do comércio e sobre a falta de importância da produção artística que acontece nesse período pós-primeira diáspora. E aí, depois dessa primeira diáspora, os gregos estão se espalhando. Os helenos estão se espalhando. E aí a gente tem o surgimento dos gênios, que são pequenos núcleos familiares, que eles são comandados, que eles são dirigidos pelos paters. Que eles têm a responsabilidade de tomar conta judicialmente também da administração e da religião desses pequenos gênios. O que acontece? Esses gênios, eles continuam por um bom tempo. Mas esses gênios, eles vão crescendo. E aí a gente tem um aumento da população. Então, o pátria que conseguia controlar aquele pequeno grupo de pessoas, agora ele não está dando mais conta de controlar aquilo. Ele não está mais conseguindo dividir as coisas, porque os pátrias, eles dividiam as tarefas, eles dividiam as terras, eles dividiam a comida. Só que agora não está dando comida para todo mundo, não está dando perra para todo mundo. Não está dando jeito. E, nossa, é muito estranho dar aula online. Eu preciso falar isso. Bem, então a gente tem um desequilíbrio na divisão. Os pátrias, eles não conseguem mais dividir corretamente. E aí chega uma galera chamada eopátridas, que são os bem-nascidos. Os que nasceram naquele solo. E eles se acham no direito de terem as terras. Então, como são helenos, eles podem, eles devem ter direito àquelas terras. E eles realmente se apostam de terras a mais. E o que que acontece? A segunda diáspora grega. Por quê? Os eopátridas, com essa coisa de pegar outras terras, pegar tudo que é bom, acabam por fazer com que o povo tenha que sair, em busca da sua sobrevivência. Porque se eles não saíssem dali, eles não iam ter nada. Eles precisavam conseguir a vida em outro lugar. Enfim, continuemos. Aí a gente vai entrar já no período arcaico, né? O período homérico, então, voltando, acaba na segunda diáspora grega. Tá certo? Ali também eu coloquei já uma setinha para vocês terem uma ideia. Que o aumento da população levou ao desequilíbrio da divisão. Certo? O que que acontece? Muitos pátridas, né? Eles acabam se juntando. Período arcaico. Arcaico. Eu gosto de acompanhar o movimento. E aí a gente tem, no período arcaico, o surgimento das polis. Voltemos. Treze minutos já de aula. O que que acontece? A gente tem agora os eopátridas ali no topo do mundo, com todas as terras. E muitos pátridas se juntam a eles. Porque os pátridas, como eram os responsáveis por o dividir, então eles tinham o poder também. E aí o que que acontece? Os eopátridas. E aí o que que acontece? E aí o que que acontece? Os eopátridas, eles acabam tendo todo o poder. E assim, aquela população que ficou por ali, eles têm o poder e o controle sobre eles também. Porque eles acham que eles podem fazer as leis, eles podem ditar as leis, porque eles são os bem-nascidos. Eles são os donos daquelas terras. Então eles podem ditar as leis por direito de serem daquele lugar. Por direitos próprios. Os bem-nascidos, né? E aí a gente tem uma coisa conhecida como oligarquia aristocrática. Para quem não sabe, oligarquia é um governo de poucos. A aristocrática é um governo que digamos que seja hereditário, daqueles que têm direito. Então são poucos governando uma terra que eles dizem ser deles. Que eles pensam ter todo o direito por terem nascido ali, por serem os bem-nascidos. E aí com eles governando os gênios que estão crescendo, agora os gênios não são mais gênios. Os gênios já são nemos que se transformam em polis, cidades e estados. Vale lembrar também que os eupátridas, junto com os pátridas, eles formam uma fratris. A fratris é uma fraternidade. Tanto que vocês conhecem até hoje fraternidades também de muitos filmes, sabe? Faculdades, que o pessoal fica reunido. Então, eles fazem a fratris. E aí as primeiras polis. As primeiras polis são as primeiras cidades. Bem, toda polis, ela tinha que ter uma ágora e uma acrópole. A ágora era o local onde o povo se reunia para discutir sobre política, para falar sobre política. Era o local onde o povo se reunia. A ágora é essa daqui do lado esquerdo, certo? Essa é a ágora. E a gente tem também uma acrópole, que é onde os nobres se reuniam para discutir e fazer leis. Mas, eu estou tentando manter a postura aqui na cadeira. Está difícil, porque a gente não tem postura nenhuma. Mas, enfim. Continuemos. A acrópole era o ponto mais alto da cidade e também se tornava ali um ponto estratégico. Por quê? Eu até marquei aí, essa é a acrópole. Por quê? Imagina, você está no alto, você consegue ter uma visão melhor. Então, eles viam por cima de muitas colinas, muitas montanhas também. Então, isso dava uma vantagem de guerra. Se os inimigos estivessem vindo, eles conseguiriam antecipar a chegada dos inimigos. Porque os inimigos estavam vindo a pé. Mesmo que os inimigos viessem correndo, o que eles conseguiam chegar de distância, dava tempo deles se prepararem. Certo? E aí, a gente tem duas cidades principais que a gente vai falar agora. Que é Atenas. Vamos começar falando de Atenas. Atenas, com certeza, vocês vão lembrar. Se alguém já viu a cidade do Zodíaco, vai lembrar. E se não viu, tem naquele stream lá, que tem vários vídeos, que a gente não pode estar falando o nome. Mas é o vermelho, que faz tudo. Enfim. Atenas, né? Quem já viu o que o Zodíaco vai saber, é o nome da deusa da sabedoria. Então, essa cidade se chama Atenas, devido à deusa Atena. Bem, essa cidade, formada pelo Jones, como a gente viu lá no começo, a gente viu a localização dela ali, ela não estava num lugar muito propício. O terreno que ela estava não era fértil, não era bom para plantar. Então, ela via, sobrevivia de pesca e do comércio marítimo. O que possibilitou a ela ter grande domínio dos mares. Então, ali, eles faziam comércio de trigo, de azetona, de cerâmica, enfim. E eles visavam muito um desenvolvimento físico e também um mental. Eles prezavam muito essa inteligência. Eles prezavam muito a arte, a cultura. Então, eles tinham esse diferencial. Tanto que, muitas vezes, se eu não me engano, Atena, ela vai ser vista como uma coruja. E coruja é o bichinho esperto. É o mascote da pedagogia. Então, lá acaba se tornando o peço da filosofia ocidental e da democracia. Democracia é o que a gente vive hoje, que é o governo do povo. Tanto que a gente vive numa democracia, então, a partir dos nossos 18, no caso do Brasil, a gente tem a obrigação de votar. Mas, votar tem que ser... tem que ser não. É um ato que é o país nas suas mãos. É a sua cidade nas suas mãos. A proposta desse ano tem eleição. Pra que se alguém tiver 16 anos? Por favor, vote conscientemente, né? Porque a gente tá vendo muito desastre. Enfim. E aí, o que que acontece? Quando o comércio marítimo começa a se desenvolver, os moradores, os cidadãos de Atenas, também começam a se desenvolver. Eles falam assim, opa, peraí, por que só tem esse pequeno grupo liderando? Já tinham passado muitos anos, então, tinha muitas pessoas que eram nascidas em Atenas, que eram de Atenas, que pai e mãe eram de Atenas, e começaram a brigar pelos direitos políticos. Então, os eupátridas abriram espaço pra que eles escolhessem os legisladores. Legisladores são aqueles que vão fazer as leis. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês, mas apareceu embaixo aí na tela. Legisladores. Bom, eles vão fazer as leis e vão ter como ler os cidadãos de Atenas. Bem, o primeiro legislador que a gente tem é Dracon. Dracon, ele foi o responsável por fazer as primeiras leis escritas. Então, as leis não fizeram só por questão de costume. Ah, costumeiramente, os gregos fazem isso, então você tem que fazer isso. Agora, Dracon tá passando as coisas pro papel. E passando essas coisas pro papel, fazendo essas novas leis, ele acaba enfraquecendo essa aristocracia que existia até então. Aí a gente tem o segundo, que é Solon. Solon, ele é responsável, principalmente, por abrir também um pouco mais os direitos políticos do povo, né, dos cidadãos, e por fazer um conselho chamado Bulé. Nesse conselho chamado Bulé, tinham 400 membros que eram responsáveis por articular, por fazer as leis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre ele. Ixi, eu acho que a sua ilha não é legal. Porque fica bem no ouvido de vocês, foi mal. E limitou o poder da aristocracia e ampliou a vida popular na vida pública. Ampliou a participação popular na pública. Enfim, além dele ter abolido a escravidão por dívida e ter perdoado a dívida dos agricultores, né. Então, ele foi um ótimo legislador daquele tempo. Preciso respirar. Tô costumando respirar, não. Enfim, comentários. Gente, se algum outro professor, ou plantonista, ou amigo meu, ou qualquer outra pessoa estiver vendo esse vídeo, é exatamente assim que eu dou aula. Eu faço comentários aleatórios no meio da minha explicação mesmo. E às vezes eu falo sozinha no meio da minha explicação. Não sei não qual é o déficit que eu tenho, mas algum déficit eu tenho que ter. Enfim, por último, nós temos Clístenes. Quem foi Clístenes? Ele estendeu o direito de participação política a todos os homens livres nascidos em Atenas. E formou a Eclésia. A Eclésia, então, era a reunião desses homens livres nascidos em Atenas. Quem poderiam ali votar, quem poderiam ali opinar, eram apenas os cidadãos atenienses. Bem, eu sou uma cidadã brasileira. Os seis, com certeza, são cidadãos. Todos somos cidadãos, porque todos temos direitos e deveres. E aí eu pergunto pra você. Quem era um cidadão de Atenas? Eu deixei duas opções. Homens maiores de 18 anos, que vivem em Atenas, que representavam apenas 10% da população. Pensem bem, uma democracia, governo do povo, e a gente tá falando de homens que representam apenas 10% da população. Ou estrangeiros, escravos, crianças e mulheres. Mulheres essas que deviam total obediência a seus maridos e os maridos tinham total controle sobre elas. Quem vocês acham? Tempo de cinco segundos? Exatamente, já passou cinco segundos. E acertou quem falou os homens. Porque apesar de representarem apenas 10% da população, eles eram em Atenas. Eles tinham sangue ateniense. Eles participaram do governo... Do governo, desculpa. Eles participaram de guerras. Eles lutaram por Atenas. Enquanto estrangeiros, escravos, crianças, mulheres... O que que fazem? Naquela época até eles consideravam mulheres... Nossa, já passou metade da aula. Eles consideravam mulheres como homens incompletos. Homens defeituosos. Eles tinham um total, sabe, desapreço. Tanto faz se mulher existe ou não. Mulher só serve pra procriar. Tanto que se a mulher não conseguisse procriar, eles acabavam por poder se desfazer das suas mulheres. Eles poderiam mandar as mulheres de volta pros pais delas. Então, a gente tem a segunda cidade, a segunda polis. Muito importante. Lembrando que na Grécia Antiga tinham mais de 100 cidades-estados. Cada uma com suas regras. E essa daqui que a gente vai falar agora, com certeza muitos sabem. Esparta. Vocês com certeza vão lembrar do filme. Ah, os 300 de Esparta. Eu nunca nem assisti a esse filme. E sei que existe esse filme. Ou seja, Esparta é muito famosa por esse filme. Não sei o que se passa, então não vou julgar o que se passa lá. Mas a gente tem a cidade de Esparta fundada pelos Dórios, né? Que foram aqueles que expulsaram os Aqueus. Lá no começo da aula que eu falei, expulsaram os Aqueus com muita violência. Então, os Dórios, eles criaram essa cidade-estado de Esparta. E foi ali na região do Peloponeso. A região do Peloponeso era a região mais fértil que tinha. Então, com certeza, eles não precisavam se preocupar com coisas marítimas. E eles tinham tudo o que eles precisavam ali naquela terra. Bem, era um povo altamente militarizado. E a política deles era uma diarquia. Veja bem. Ali em Atenas, a gente tinha uma democracia. Os cidadãos, o povo, poderiam escolher. Aqui não. Aqui a gente tem um líder militar e um líder religioso. Que são totalmente ali do meio deles. A gente vai ver mais pra frente sobre a sociedade de Esparta mesmo. Mais pra frente o que eu falei agora. Bem, a sociedade de Esparta. A gente tem uma pirâmide de Esparta. Que é como se fosse a pirâmide do Egito, sabe? Que a gente divide em estratos sociais. Estratos com S. Não estratos com X. Estratos de banco. Que a propósito, estou querendo o meu auxílio aí. Enfim. Primeiro, no topo da pirâmide, os espartanos. Que são os que realmente são nascidos em Esparta. Bem, os espartanos ou também esparciatas. São descendentes diretos dos dórios. Tinham maior posse das terras férteis. Eram governantes. E se dedicavam exclusivamente a atividades de guerra. Aí a gente, em seguida, tem os periecos. Que eram descendentes dos aqueus. Quando o avião vier de Áspora, a gente tem um grande número de pessoas indo embora. Porém, algumas preferiram ficar. Algumas ficaram. Algumas até se tornaram escravas. Porque não sabiam pra onde ir. Não sabiam o que fazer. Bem, era um descendente dos aqueus. Embora fossem... Os periecos, né? Descendentes dos aqueus. Embora fossem livres. Não tinham direitos políticos nenhum. Tinham que pagar impostos e dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Então, é aquela parte ali dos artesãos e comerciantes da parte do Egito. E, por fim, os ilotas. Os ilotas, eles são... Bem dizer, os escravos. Eles são pertencentes à cidade de Espartas. Eles não são nem pessoas direito. Eles são posse. Por isso que eles estão ali na base da pirâmide. Eles tinham que fazer todo o serviço opressal, de agricultura. Tudo isso ficava na responsabilidade deles. Eles eram descendentes dos messenhos. E eram escravos pertencentes à cidade de Esparta. E eram obrigados a trabalhar na terra. E sem contar também que eles estavam expostos a todo tipo de violência. Então, podia chegar alguém batendo a cabeça deles. Matar a mulher deles. Eles são ilotas. Eles não merecem estar ali. Vamos começar por aí. Então, do topo dessa pirâmide, a gente vai ter uma divisão de poderes. Que aí são os grupos de poderes do Estado Espartano. Vocês podem ver que está aí diretamente ligado. Os espartanos, eles que são o grupo de poder. Não são os periércitos nem os ilotas. Os periércitos estão ali para oristar. Os ilotas estão ali para sofrer. Parece que sim. Parece que sim. A gente vai ter, primeiramente, a Jerúseia. O que é a Jerúseia? A Jerúseia é um conselho formado por pessoas com 60 anos ou mais. Que eram responsáveis por articular as leis. Quando eu falo articular, é fazer. Se eu não estou falando errado. São 28 espaciadas. Esparciadas. Que eram chamados de gerontes. Logo abaixo deles, a gente vai ter a Apela. 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 Eu tenho uma dificuldade com português. Normal. Mas aprendam a escrever. É assim que se escreve mesmo, tá? É um conjunto de homens, né? Esparciadas. Espartanos também. Com mais de 30 anos. A missão deles era escolher quem seriam os gerontes que formariam a Jerúseia. Certo? E por fim, a gente tem os éforos. Éforos. Deve ser assim que se fala mesmo, porque o E tá acentuado. Que eram os responsáveis por fiscalizar a justiça e o governo dos dois reis. Das duas gerarquias. Eles fiscalizavam, mas não era assim. Ah, você tá fazendo errado. Vai sair. Não. Eles não eram nem doidos. Porque os reis, eles estavam, os líderes religiosos, militar, estavam acima de tudo. E eles também cuidavam da educação das crianças e aplicavam a justiça. O interessante é que em Esparta, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade. E elas poderiam fazer, no mínimo, a agricultura também, se quisessem. Enfim. E as crianças espartanas, com sete anos, eram mandadas para uma floresta. Isso eu vi... Ai. Esqueci o nome, mas é uma coisa de história muito legal que tem. Mas com sete anos, elas eram mandadas para a floresta. E se elas voltassem vivas, elas eram espartanas. Elas eram dignas. Elas poderiam participar daquele grupo tão maravilhoso. Os espartanos. Enfim. Aí, beleza. A gente tem as cidades e tudo mais. Aí, agora, a gente vai passar para outro período. Que é o período das complicações, mas também é o período de muita glória para uma cidade. Que é o período clássico. Ufa! Pelo menos até o clássico consegui passar. Que é o período das grandes guerras. Primeiramente, vamos falar das guerras médicas. Ou guerras greco-pérsicas. E... Greco-pérsicas. Eu acho que eu escrevi errado. É com G, gente. Eu vou até confirmar aqui. Para eu ter certeza que eu errei. Porque eu gosto de errar e confirmar, né? Se a gente erra, a gente erra. Fazer o quê? Paciência. Não, é com C mesmo que eu escrevi. Se não for com C, eu escrevi errado. E escrevi aí errado também. Escrevi errado toda a parte. Enfim. Bem, expandindo o seu território, os persas acabaram se deparando com a Grécia. E foram atacar a Grécia. Primeira guerra que teve, primeira guerra médica. Gente, médica não é porque tinham médicos na batalha, tá? Pelo amor de Deus, não me venha com essa piada. Por favor. Se alguém fizer a piada disso, se for a pergunta também, mas se for a piada, é pelo amor do pai. Bem, foi a Batalha de Maratona, que eram os atenienses contra os persas. Naquela época, o imperador dos persas era Dário I. O que acontece? Dário I acaba perdendo a guerra para os atenienses. Tanto que vocês podem ver, Batalha de Maratona. Maratona é o nome de um esporte olímpico, né? Tanto que as Olimpíadas surgiram na Grécia, elas aconteceram na Grécia, para imitar os doze trabalhos de Hércules, se eu não me engano. E aí, a história que tem é muito interessante. Tem um link dessa história também no documento que eu fiz. Qualquer coisa me peçam que eu passe aí também nos comentários, sem problema nenhum. Mas conta que um rapaz foi responsável por dar essa boa notícia, porque os atenienses combateram na cidade de Maratona, não na cidade de Atenas. Então, esse rapaz teve que ir correndo o mais rápido possível, porque falaram que se em 24 horas não tivessem notícias, eles iriam matar as mulheres e os filhos. E aí, o cara saiu correndo lá de Maratona para a cidade de Atenas. E ele tinha que correr o mais rápido, disse que ele só deu a notícia, ganhamos. Aí, morreu infartado. Não sei por que colocaram isso em uma prova olímpica, com perigo de alguém infartar. Não faz sentido. Mas, enfim, Dário, então, perdeu para os atenienses. E aí, mais para frente, a gente tem as guerras médicas, ou grego-pérsicas. Sim, é a segunda guerra das guerras médicas. Eu fui só ler o slide, está vendo? Bem, a segunda guerra, ela começou, né? Vocês já ouviram aquela expressão, a gente perde a batalha, mas não perde a guerra, uma coisa assim. Então, uma guerra, ela é feita de várias batalhas, tá? Então, vai aparecer batalha diferente. Bem, já prevendo, né, que ia ocorrer um segundo ataque persa, o Atenas, junto com algumas outras cidades gregas, não todas, fizeram a Confederação de Delos, também conhecida por Liga de Delos, já para se precaverem do que estava por fim. E aí, a gente vai ter a situação dos 300 de Esparta, que foi os espartanos contra os persas. Os persas, eles vieram invadir novamente cidades gregas. E os espartanos, então, foram de linha de frente, só que os espartanos não tinham muitas condições, né? Opa! Esse é o 300. Eu acho que esse é o cara que aparece no filme. Bem, então, os 300 não tinham muitas condições e acabaram perdendo os persas. E os persas, então, foram avançando. Mas, os espartanos, nessa batalha que eles trabalham, eles conseguiram segurar os persas por mais um tempo, para que desse tempo de Atenas e as outras cidades gregas se prepararem para a batalha que estava a vir mais para frente, que foi a Batalha de Salaminas. Ai, toda vez eu faço errado. Isso, agora tá certo. Que foi a Batalha de Salaminas. A Batalha de Salaminas, que estava ainda Xerx, 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 Xerx. No! Gente, é muita vergonha. Isso vai ficar no YouTube. Vocês têm noção disso? Enfim. Então, Xerx, Xerx acaba perdendo. E aí, ele assina o Tratado de Sussa, ou Paz de Calias, que acaba por falar que os persas não vão mais tentar invadir. Então, veja que interessante, né? Tratado de Sussa. 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 Mano, eu... Se você colocar um S a mais, fica Sussa, tá ligado? Tipo, Sussa, suave. Que é uma gíria que eu usei muito tempo Então tipo um tratado de paz Olha que legal, Sussa é uma gíria Que dá pra você usar, apesar de estar escrito Sussa Mas enfim Sinal do tratado onde promete não atacar mais os gregos E reconhece o domínio dos mesmos Então os gregos alcançam seu apogeu Gente, apogeu é tipo O máximo ali que eles conseguem alcançar O período clássico foi demais Porque Esparta perdeu, mas antes se Esparta Porque a Grécia, os gregos, os helenos Criaram essa liga de delos, se juntaram ali Então, nossa, foi o período assim Pra Atenas principalmente Que a filosofia, que a cultura Que as Olimpíadas, tudo estava em alta Tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso Tanto que após o fim das Contra os persas, após esse fim da guerra Atenas, ali lá, teve vários imperadores Ai Não é imperadores Bem, esqueci a palavra Mas enfim Teve um governante ali em Atenas Que se chamava Péricles Que ele foi de 444 a.C. até 429 E ele realizou Deixa eu passar o slide Que a gente vai falar sobre agora A guerra do Peloponês Bem, Péricles, ele realizou Nossa, que spoiler, Daniela Pelo amor de Deus Mas enfim, tem um spoiler aí embaixo Eu leio um spoiler e é isso aí Porque eu não vou desgravar uma aula de 36 minutos Tenho 14 minutos pra terminar Bora Bem, o que que acontece? Onde que eu parei? Sim Péricles, ele fez grandes obras Melhorou a segurança Melhorou a cidade E também Atenas começou a cobrar Apesar das taxas dessas outras cidades Porque Atenas Era a cidade líder Dessa confederação de Delos Então, ela cobrava taxas E aí começou a cobrar Contribuições cada vez mais pesadas E aí Já falei do governo de Péricles E aí a Esparta Vendo tudo aquilo Ela decide Reunir outras cidades gregas E fazer a liga do Peloponês Peloponês, não se esqueçam A região onde estava Esparta Que é a região mais fértil que tem Por quê? Atenas estava cobrando demais E aquilo pra eles não era certo Então eles fizeram essa liga E então teve aquela Riga entre Esparta e Atenas E foi uma batalha De pessoas que eram muito boas Na guerra em terra Que eram os espartanos E pessoas muito boas Na guerra marítima Que eram os atenienses Então, tipo Foi uma guerra muito longa Porque se os espartanos Ganhavam aqui em terra Ali os Atenas Ganhavam no mar E ali E aí Acabou que Esparta conseguiu vencer E eu articulo muito pra falar Eu estou percebendo isso, amigos Enfim Bem Esparta vence E ela fica Um longo tempo No poder Ih, eu já estou acabando Cara Imagina só Cinco páginas de conteúdo E deu tempo Tô feliz Tô feliz Mas vai dar mais tempo ainda Se eu não fizer muitos comentários Olha que maravilha O que eu falo demais, galera É que pediram pra dar Uma certa tipo de Atração diferenciada Pra chamar a atenção na aula Mas não dá Eu já bati palma Eu já Sei lá Subi, desci Tem a mágica da mão Se vocês quiserem Abrir A mão de vocês E deixar ela fechada Não precisa fazer força Pouca força Deixar ela fechada Até o final da minha explicação Vai ser show de bola Enfim Bem Aí a gente tem Esparta no comando De tudo Esparta ganhou Então Atenas Ela já estava Muito enfraquecida Então ela só ficou Ali no cantinho E Esparta Ela conseguiu ficar Deixa eu ver Quanto tempo foi Eu sempre me perco Nas minhas folhas Em 404 a.C. Os espartanos Vencem a guerra E garantem Hegemonia Sobre a Grécia Antiga Até o ano De 371 a.C. Quando acontece Vocês viram A batalha De Leuquitras Que Tebas Veio invadir A Esparta E Esparta Acabou Perdendo E aí Tanto Esparta Como Atenas Como as outras cidades Elas já estavam Muito enfraquecidas Tebas Não tinha muita força Então a gente Vai ter Vai entrar Na verdade No último período A gente estava agora No período clássico Agora a gente vai Para o último período Que é O período helenístico O domínio Dos macedônios O que que acontece O império macedônio Chega A Grécia Aquela região da Grécia Se expandindo também Porque tudo Que eles querem É território E acabam Dominando a Grécia Mas mesmo Depois que dominam A Grécia O imperador macedônio Que chega A conquistar a Grécia É o Felipe II E em seguida Ele foi morto Pelos persas Mas logo Seu filho Alexandre O Grande Fica em seu lugar Ou Alexandre Magno Com certeza Vocês já ouviram Falar dele Enfim O filho De Felipe II E responsável Pela expansão Maior Do Império Macedônio Ele disseminou E mesclou Várias culturas Por isso Que mesmo No Império Macedônico A gente consegue Ainda A gente fala Ainda Da Grécia A gente fala Que é um período Da Grécia Por que A cultura A cultura grega Ela ficou Bastante Impregnada Digamos assim Tanto que Muitos deuses gregos Eles foram Para os romanos Só mudaram de nome Mas a história É a mesma O que acontece É a mesma E até hoje Democracia É o que a gente vive Como eu já falei antes Então a cultura grega Ela fica Enraizada Então Alexandre Ele queria Mesclar essas culturas Afim de fazer Um único império Com culturas Mescladas Essa palavra Mescladas Enfim Nove minutos Daí ela Tá acabando Enfim E a intenção Era de um império único Mas O que acontece Alexandre Ele toma posse Ali Das terras do seu pai Com 20 anos Mas Morre aos 33 Ele morre cedo Ele morre É de uma doença Ele não chega a morrer De Ah Alguém matou ele Não Felipe II Foi morto Mas Alexandre Ele morreu de uma doença Bem A morte de Alexandre O Grande Acaba Sendo uma trágica história Porque 33 anos Não tinha filhos Então ele dividiu O império dele Para os três generais Pitolomeu Cassandro E Celeuco Cada um Fica com Partes diferentes Porém Quando você Quebra alguma coisa Essa coisa Está enfraquecida E essa coisa Enfraquecida Possibilitou A invasão E domínio romano Que é já o tema Da próxima aula Bem Vamos para alguns Exercícios Né Vou dar um tempo Para vocês responderem São exercícios bem fáceis Gente 10 segundos 20 segundos Para vocês escreverem Pelo amor de Deus Vamos Acapalto Bem Primeiro Quais as cidades Que participaram Da guerra Do Peloponeso Pensem bem Foi a última coisa Que a gente viu Que a gente viu E falamos até Sobre a região Do Peloponeso Quais As cidades Que participaram Da guerra Do Peloponeso Eu vou interagir Com vocês No chat Pela conta Do Projeto Raízes Então provavelmente Essa hora Esse momento Eu espero já estar Interagindo Com vocês No chat Esse momento Da aula Enfim Vou passar Uns dois minutos Da aula Dois Não sei se vocês Acertaram ou não Parabéns Quem acertou E quem não acertou Acontece gente Pode errar Porque eu dei Uma aula muito rápida Eu provavelmente Falei muito rápido Me desculpem Se eu falei rápido Mas eu vou fazer Um outro questionário E pedir a opinião De vocês Tá bom Esse questionário Ele fica totalmente Anônimo Bem dizer Porque eu não vou Eu não fico olhando O gmail de vocês Assim um por um Tudo mais Às vezes Assim Eu passo os gmail Mas Enfim Vocês vão dar A opinião de vocês Bem a pergunta dois Quais as principais Obras do período Homérico Falei lá no começo Se alguém tirou Print Não dá pra ver Porque só se dá Pra abrir duas telas Daí dá pra ver Porque eu falei Pra vocês tirarem print Eu falei Falei bem nessa parte Se eu não me engano Se eu não me engano Não sei Bora lá Quais as principais Obras do período Homérico Que são obras Que falam sobre O que aconteceu Pós primeira diáspora O que mais? Já responderam? Espero que sim Não demorem pra digitar Não durmo na aula Obrigada Três Quais os dois espaços Que toda a polis Tinha que ter? Eu fiz um slide Só pra eles E mostrei os dois Um ficava lá em cima E o outro era pra reuniões E aí? Quais são? Escrevam Escrevam sem medo Assim Porque Acho assim Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Na velocidade da luz Ou quem sabe De um cometa Filósofos Do século 21 São maravilhosos Os melhores Mas enfim É isso São três perguntas Já fiz Se alguém quiser responder As três agora Tudo de uma vez Eu vou Eu falei Eu vou interagindo com vocês São três perguntas Muito fáceis Pelo amor de Deus É porque eu fiquei com medo De não dar tempo Eu não ia colocar Tipo Ah Enem 2017 Segundo A Grécia Pelo amor de Deus Eu não tenho paciência Pra isso não Me perdoem Não sei o que vocês esperavam mais Desculpa Mas enfim Nossa Eu falei muito rápido Eu falei muita coisa Caramba Eu falei tudo que tava aqui? É Eu falei tudo que tava aqui Vão respondendo As três perguntas Amigos Quem não respondeu Responde Por favor Por gentileza Coisa Eu mando Um link De De formas Pra vocês fazerem Eu ia fazer Mas aí eu pensei que Não ia dar tempo Amigos Pra vocês aí A minha casa Isso aqui É pra tentar imitar Uma cortina Que é um espelho Todo mundo sabe Que é um espelho Mas aqui é Pra tentar imitar Uma cortina Um pedaço de Ai Era um lençol De viagem Aí colocamos aqui Porque o varão da cortina Esse aqui de cima Aí ó Quebrou Aí né Né Enfim Ah Tem esse arquivo aqui ó Quem quiser São Cinco folhas Ao todo Assim Frente e veste Tá Cinco Não Seis É porque Uma é só Das fontes Você nem se dá pra ver direito Tá focando Meninas Tá focando Bem Bem E é isso Conclusão Vimos os períodos É Eu queria ter visto mais coisas com vocês Bem mais É Vocês podem pesquisar também Gente Corram atrás Façam as coisas Pesquisem Me procurem no whatsapp Procurem A Procurem quem vocês quiserem Vídeos no youtube É Tá difícil É difícil E eu não vou ser hipócrita Que nem Uma Uma certa Propaganda De um certo Que tá passando por aí Que é Estudem Vão na internet Não sei o que Porque eu sei que tem pouca gente aqui Porque nem todos tem condição de ter internet Então Ajudem seus amigos também De alguma forma Da forma que vocês puderem Estejam presentes Né Uns perto dos outros Pra conseguir estudar Acho que A união Dos estudantes É necessária É A gente viu sobre democracia Então eu peço também Que vocês lutem Pela democracia Que a gente tem hoje Tá Não se esqueçam nunca disso Porque Isso é de extrema importância Se precisar A gente Tem que ir à luta Por um direito Que é nosso Se a gente hoje vota É um direito que é nosso A gente conquistou A gente Gente Se vocês verem ditadura Vocês vão ver É uma coisa que É nossa A gente tem direito É o nosso país E a gente tem que cuidar E fiquem em casa também Tá bom É Só saiam Pra extremas necessidades E não Não fica falando Perto dos outros Tá Os liga Faz ligação Ligação é maravilhoso Se vocês quiserem ligar pra mim Se vocês quiserem mandar mensagem Fique à vontade Meu número tá lá no grupo Pode ligar Pode mandar mensagem Eu tenho minha amiga do Atos É nóis Espero que ela esteja assistindo Essa aula Bem E é isso né Vimos os períodos Sobre mitologia A gente não viu muito Porque é uma coisa que Tá sempre em todos os lugares Perse de Jackson Um monte de lugar Mas se vocês quiserem A gente pode conversar Sobre isso também A gente pode tentar fazer um documento Sobre isso Se vocês quiserem A gente pode Não sei Conversar Via Videochamada Vocês que sabem Vocês escolhem aí O que vocês acharem melhor Né A gente viu que é Primeiro as obras de Homero Que deram Os primeiros indícios Ali dos helenos Depois a gente Teve o período Da segunda diáspora A gente teve A formação dos gênios Dos pátrias Mandando no gênio A população cresceu demais Surgem os eupátridas Aí começa a necessidade De cidades e estados Começa a democracia Vem as guerras Porque guerra Acaba com tudo Não façam guerras Galera Não façam guerras É paz Paz Tá bom E Bem Um minuto se passou Um minuto falta Para dar 50 minutos Dúvidas Questions Perguntas Desquestions Ou frais Fiquem à vontade Tá Podem Me chamar no e-mail Que meu e-mail Do projeto oficial É esse que tá aí Para vocês Que vocês estão vendo Que ninguém é cego Se tá vendo Não é cego Mas aqui ó Daniela.raiz Arroba gmail.com Podem seguir Chamar também No Twitter Tá certo Twitter, Instagram Facebook Podem mandar mensagem lá Não sei Às vezes você não tem Uma rede social Tem outra Eu vim Tem Instagram Começo do ano passado Então não julgo ninguém Tá certo E galera É isso Nossa Eu consegui Eu vou até assistir essa aula Para ter certeza Do que eu tô enviando Mas Sim O fone Algumas vezes Com certeza Ele fez um Trick 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 Chato pra caramba Mas foi o fone Que eu achei Tá bom Me desculpem Qualquer coisa E qualquer correção Podem me corrigir Sim senhor Sim senhora Sim todo mundo Viu Podem me corrigir Podem mandar mensagem Pode falar Isso tava errado Eu não entendi isso Você falou rápido demais Não gostei Fala mais devagar Faça alguma coisa diferente Dança Espera Não Não vou dançar Mentira É Bem É isso Já tá em 50 minutos e 25 de aula Eu Aprendi você nos três primeiros Mas é isso Meninos Hoje Meninas Capivaras E árvores De todo o meu Parazio Todo o meu país Que assistirem esse vídeo Hoje Amanhã Futuramente É tarde e noite Eu tô gravando isso aqui Sexta-feira à noite Espero que dê certo Foi luta amigos É luta Viu A vida do crente É cheia de provações Mas é isso gente Muito obrigado E me mandem memes Porque eu gosto de memes Faço o meu dia mais feliz E a gente pode trocar Muitos memes também E acompanhem os plantões Acompanhem o projeto Raízes Porque eu sei que todo mundo tá seguindo Todo mundo segue a página do Raiz No Instagram Todo mundo se inscreveu no canal Se inscreva no canal Ativem o sininho Tá bom meninas Valeu E é isso Galerys Eu espero que vocês tenham gostado da aula E não se esqueçam Por gentileza Principalmente quem assistiu De responder o questionário sobre a aula Que eu vou pedir opiniões sobre minha pessoa também E eu peço que vocês sejam totalmente sinceros Valeu Se cuidem E até a próxima Provavelmente essa é Eu espero que essa seja A única aula EAD Que eu tenho com vocês Tá certo Se vocês quiserem qualquer conteúdo Me chamem Se quiserem falar também sobre qualquer bobagem Que eu adoro falar bobagem Eu falo muitas neiras Me chamem também Eu gosto Enfim É isso Um beijo meninas Tá bom Até mais Tchau 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 Tchau